E aí, tecneiros e tecneiras, nós estamos aqui para te ajudar sobre esse produto, para que você possa tirar todas as suas dúvidas, né? Que é um inalador, né? Da GTEC. Seu modelo é Compact DC1, tá? E também queremos mostrar para você esse... Opa! Esse inalador aqui também da GTEC, né? Outro modelo. Esse aqui, muito bom, galera. Nós já fizemos o vídeo, vamos deixar aqui em cima. Para que você tire suas dúvidas também antes de comprar, se você quer comprar esse modelo aqui, ó. Quem explicou lá no outro vídeo foi a minha esposa. Tá bem explicadinho. Teve bastante dúvida também da galera. E a gente respondeu tudo, até fizemos outros vídeos relacionados a esse inalador. Então, se você quiser, vá lá e tire suas dúvidas, tá bom, galera? Mas, hoje nós vamos falar sobre esse aqui. Então, bora para o vídeo aqui. Basta o tempo mudar, né? Esfriar e o nosso corpo já começa a sentir alguns sintomas. Nariz escorrendo, gripe, tosse, peito cheio ou até peito roncando e muitas vezes vem até a febre. Principalmente nas nossas crianças. E é nessas horas que o que nos socorre, além dos remédios, é o inalador. E vamos ser bem sinceros. O chazinho, né? Eu tô tomando esse chá aqui de morango, galera. Eu sei que não tem nada a ver aqui com o vídeo. Mas, ó. Quem já tomou esse aqui? Mano, é bom demais. Quem não tomou, pode comprar. E depois pode deixar aqui nos comentários. Pra me dizer se é bom ou não é, galera. Beleza? Agora vamos continuar no vídeo. A gente quando vem no YouTube pra ver um produto é porque a gente tá cheio de dúvidas. E eu creio que nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. Porque uma das nossas dúvidas é qual? O produto é barato, mas é bom? Porque não adianta ser barato e ser ruim. Daqui a pouco você tem que comprar de novo. Outra coisa em relação ao inalador. Ele faz muito barulho? Ele faz muito barulho? Isso atrapalha demais. É ruim. As pessoas não gostam. Eu particularmente não gosto. Principalmente quando a gente usa o inalador de madrugada nos filhos. Precisa ser silencioso o máximo possível. Silencioso 100% a gente não vai conseguir. Não existe inalador 100% sem barulho. Vai existir algum barulhinho. Mas que não seja aquele barulho estrondoso como era de antigamente, né? E antes de prosseguirmos, gostaria de pedir pra vocês se inscrever aqui no canal. Tecneiros e Tecneiras. Deixar o seu comentário aí top. Se alguém tem algum inalador de outro modelo ou se tem esse, deixa aí no comentário. Se é bom, se é ruim, o que você achou. A gente vai ficar muito feliz. O nosso canal aí vai dar uma fortalecida através dos seus comentários e de vocês se inscreverem aqui, tá bom? Então prosseguimos, bora? E como eu já tinha falado pra vocês, ó, a caixa dele, ó, baixíssimo ruído de funcionamento e compacto, pequeno, né? E 262 gramas, galera. Dá pra pedir uma mussarela aí ou mortadela, hein? Então Tecneiros, esse inalador aqui é ligado no 110, tá? Temos aqui, ó, a sua entrada de energia e botão de liga e desliga. Agora eu gostaria de dar uma dica pra vocês. Esse é o meu ponto de vista, tá? Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, vida que segue. Cada um tem o seu ponto de vista. Eu não gosto de inalador recarregáveis. Pode ter certeza. Na hora que você mais precisar, as pilhas estarão descarregadas. E uma dica, se você colocar pra carregar as suas pilhas, tem que deixar terminar o processo de recarregamento. Tirou antes, vai começar a zoar as suas pilhas, certo? Eu passei por uma situação, eu e minha esposa, em que o Dudu precisava usar de madrugada e a pilha estava descarregada. E aí chegamos à conclusão que precisamos trocar e compramos esse aqui. Outra coisa bem importante, que muitas pessoas não dão valor, não dão muita importância. E eu sei porque no outro vídeo que eu fiz com outro inalador, as pessoas não sabiam nem onde trocava o filtro. Eu, galera, eu não sei particularmente qual é o tempo de troca, mas precisa ser trocado. Aqui, ó, nesse inalador é aqui, ó. Tem uma ranhurinha aqui, ó. Você puxa com o dedo aqui, ó. Ele vem, ó. Eu tiro ele aqui, ó. E aqui temos um pedacinho de espuma. Ó. Olha como é pequenininho, galera. Quando ele começar a ficar preto, precisa ser trocado para que o funcionamento do inalador seja o mais correto possível na hora de você fazer a inalação. Beleza? Então agora eu vou mostrar para você tudo que vem na caixa do inalador, beleza? Temos aqui o inalador, tá bom? Ó. Temos a fonte para ligar nosso inalador. A mangueira do inalador, ó, que legal. Esse aqui é o que vai no inalador, o biquinho. E esse aqui vai no potinho onde a gente vai colocar o nosso soro fisiológico, beleza? Então galera, esse aqui é o potinho para você colocar soro fisiológico e algum remédio, né, que o médico indicar, certo? E temos duas máscaras. Essa aqui é de adulto e essa é de infantil. Muito pequenininha, ó. Legal, né? Então, revisando, inalador, fonte, duas máscaras, um adulto e um infantil, mangueira e o reservatório de soro fisiológico, beleza? Vamos aos procedimentos. Então vamos aos procedimentos, tá galera? Então essa aqui é a mangueirinha. Aqui está, ó, o nosso inalador. Eu tenho que encaixar ela aqui, ó. Beleza? A outra parte é o potinho, tá? Do soro fisiológico. Encaixa ela aqui. Em cima do potinho, galera, nós colocamos a máscara. Vou colocar de adulto. Vou abrir aqui um pouco, galera, pra colocar um pouco de soro fisiológico, tá? Vamos lá. Coloque soro fisiológico. Feche. Agora ligue a fonte do seu inalador pra que possa ter energia e você começar o procedimento. Então, galera, eu já estou pronto aqui pra fazer a inalação. É só eu apertar esse botãozinho aqui, ó. Dá pra ver? Ó. Não sei se o barulho tá alto aí. Mas aqui tá bem baixinho. E a fumaceira, ó. E a última coisa que ficou faltando eu falar pra vocês é o seu valor, que é o principal de todos, né? Ele tá na média de 110 reais e 41 centavos. No meu ponto de vista, é um valor bom por tudo aquilo que ele pode te trazer de benefício. Então, vale a pena comprar, galera. Vou deixar o link aqui. E se você quiser comprar, é só entrar lá e fazer a sua compra. Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. E te espero no próximo. Tchau. Tchau.